Música Let the Eurovision Song Contest 2018 begin! Música 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 Let's say, come in, crazy, go crazy for your love, crazy, go crazy for your love. Ah, 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 ah. No need to worry, grape falling down, it's our happy story, and there's no one around. Vamos lá, vamos lá, e eu sei que você será minha, nunca mais Eu vou prazer, yeah, yeah Quando vem as emoções e a minha esperança Eu vou prazer, eu vou prazer, eu vou prazer Eu não posso, eu não tenho que dizer Mano, eu não posso, não vai ser mas eu, nunca mais Minha vida Minha vida Ela é o meu amor O sol que eu amo Oh, oh, oh Tell me where to go Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tell me where to go Jump Fire away Just to come by O que é isso? 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 O que é isso?